Vamos ao vivo falar com o Herbert Henrique que está acompanhando este campeonato e aí está ele, Herbert Henrique falando ao vivo aqui para o Jornal do Piauí, direto do ginásio aí na região da Universidade Federal do Piauí, no bairro Iniga. Herbert, boa tarde para você. Boa tarde João Elson, telespectadores do Jornal do Piauí, o esporte piauiense está de parabéns, mais precisamente o badminton Teresina vive realmente uma semana intensa nessa modalidade que abriga aqui em Teresina a segunda etapa do campeonato nacional nas categorias principal e jovens. É uma verdadeira maratona esportiva que vai exigir muito esforço dos atletas e principalmente da torcida, que evidentemente vai marcar presença, já está marcando, a gente pode ver nas imagens, a arquibancada praticamente cheia e o nosso badminton que é reconhecido como uma das três forças no país, ao lado do Rio de Janeiro e também de São Paulo. O Piauí começa a ganhar esse espaço que ainda não está totalmente concluído, mas com certeza a imagem é positiva para todo o país, já que teremos futuramente aqui grandes competições como Campeonato Sul-Americano e quem sabe também um Campeonato Pan-Americano. Nós temos aqui seis quadras que foram montadas para essa competição que termina exatamente no domingo e importante frisar, essa competição ela classifica para o Campeonato Sul-Americano que vai acontecer no segundo semestre de 2017. Nós estamos aqui com a técnica da seleção brasileira de badminton, a Norma Rodrigues, que vai nos falar da expectativa principalmente da equipe piaulguense, que é bastante forte e que pode perfeitamente conseguir se classificar para esse sul-americano. Exatamente, primeiramente boa tarde, bem-vindos à nossa casa do badminton brasileiro. Hoje é em Teresina, hoje é no Piauí e sim, a gente está com uma equipe extremamente forte. Hoje o badminton não só no Piauí, mas no Brasil como um todo. Tem grandes atletas, tanto na sua categoria adulta quanto na base e falando da seleção brasileira júnior que eu estou à frente, nossa base realmente são os atletas do Piauí. Então a gente tem a melhor expectativa possível de excelentes jogos, de um ótimo público e convidamos a todos que ainda não conhecem a nossa modalidade a participarem dessa grande festa, que não é do badminton, mas é do esporte brasileiro e piauliense. E um sonho que se torna realidade, né? A nossa casa agora. Você sabe, você está com a gente nessa caminhada de 10 anos, era um sonho, hoje é uma realidade que a gente pisa, que a gente vê e que a gente consegue sentir e que hoje o badminton tem uma casa e essa casa é no nosso estado. Ok, a Juliana Viana, vem cá Juju. A Juliana Viana é uma atleta bastante conhecida, não só a nível de Piauí, mas a nível nacional e até na América do Sul, por que não? Ela já foi campeã brasileira, foi campeã sul-americana, conquistou medalha também em Pan-Americano e ela integra a base da seleção brasileira. Está aqui representando o nosso estado também. Ela que passou agora, vem de um intercâmbio de seis meses na Espanha. Juliana, como é que é a expectativa de representar o Piauí em casa? Ah, então, primeiramente eu quero agradecer meu clube, ao João Marcelo Claudino, por estar apostando no badminton do Piauí e esse centro de excelência recebe os melhores atletas do Brasil e é incrível estar jogando em casa, tendo a família, o apoio da família, do clube e esse centro de excelência está maravilhoso, vai estar aqui treinando a seleção brasileira, então é mais uma oportunidade para o badminton do Piauí e do Brasil. Para que serviu seis meses na Espanha para você? Ah, sim, foi uma experiência incrível, evoluí bastante, aprendi coisas novas, novo idioma e meu nível subiu bastante e quero sempre estar evoluindo cada vez mais. Ok, está aí então a presença da Juliana Viana. Só reforçando, para você que é amante dessa modalidade, o centro de excelência fica localizado dentro da Universidade Federal do Piauí. Esse evento que começou hoje vai se estender até domingo pela manhã e pela tarde e hoje, a partir de seis da tarde, há a solenidade de abertura do evento, com a presença de diretores da Universidade Federal do Piauí, que tem essa parceria com a Confederação Brasileira, pessoas também do governo, da Prefeitura, enfim, vai ser uma festa bonita hoje, a partir de seis da tarde, seis da tarde, nesse centro de excelência, que é o maior da América Latina. Eu volto com você, Joelson Giordani.